Em 2015, a Transurbi transportou 57.554.000 usuários, o que equivale a uma média de 4.796.000 passageiros por mês. A média de usuários transportados por dia útil foi de 189.000. No dia 2 de setembro, durante a Expo Inter, o metrô gaúcho atingiu seu recorde de passageiros no ano, com 221.114 embarques. Por duas vezes, a demanda mensal no metrô ultrapassou 5 milhões de passageiros. Em março, foram 5.223.000 usuários transportados. E em agosto, foram 5.205.000. As estações que registraram em 2015 o maior número de embarques foram Mercado, Canoas e Matias Velho.